Olha a garacinha dele Ah não, mano Fechou a minha Minecraft Droga Continua jogando Aí eu já vou retornar para a partida Vamos tentar pegar a mesa de encantamentos Vamos lá 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 Voltei Vamos lá 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 Vamos lá. Ah, leg. 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 Não, aqui também está. Ah, leg. 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 Vá se ferrar, mano. O... Esse nome aqui que eu coloquei. Boa. Me dá comida. Me dá por mim no baú. Não serve tirar o quê, cara? Ai, pera. Tá lagado. Lagou tudo. Digita barra amigo espaço remove ou digita só barra amigo que vai aparecer como você apaga. Tchau, tchau. Dá pra ir pra mim? Dá pra ir pra mim? Cara, não dá pra ir pra ninguém. Só pra mim. Senão daqui a pouco o pessoal começa a roubar você. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pegou o diamante para nós? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.